Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra indicar 5 livros que a Tami não leu, mas deveria, e claro, você também. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo, de Um Leitor a Mais, e provavelmente o link do meu canal vai estar aqui nos cards, ou talvez na descrição, não sei. Mas quando a Tami me fez o convite pra eu vir aqui e indicar 5 livros que ela ainda não tinha lido, mas ela deveria ler, eu pensei, ok, vai ser uma tarefa muito fácil, mas aí eu descobri que não, porque os nossos gostos são muito parecidos, muitas das coisas que ela leu ou tá lendo eu já li ou ainda vou ler, então assim, foi uma tarefa bem difícil, mas eu consegui selecionar 5 leituras, não sei se ela vai gostar, se ela vai mesmo ler, mas o que importa é a tentativa. O primeiro dessa lista é Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira, e eu lembro de certa vez a Tami ter comentado que gostaria, ou já tinha lido, não sei, ao certo, mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história do Aaron, ele vive no Bronx, em Nova York, ele tem 16 anos, e nesse mundo em que ele vive, existe uma espécie de instituição, a gente pode chamar assim, que promete deletar todas as memórias dolorosas das pessoas, ou seja, se você teve algum trauma na sua infância ou passou por alguma coisa muito difícil no último ano, essa instituição promete deletar essas suas memórias pra você poder viver muito bem a sua vida sem ficar lembrando. O que eu mais gosto nessa história é que ela levando a discussão sobre o que é realmente a felicidade, e por que que é tão difícil da gente encontrar ela. É um YA, mas é um YA que vai trazer muitos ensinamentos pra vocês, não é uma história assim simples, uma história bobinha, tem muita coisa por trás, e é importante te lembrar que nessa história, a gente vai ter também muita representatividade, o Adam tá de parabéns, é um dos meus favoritos de 2017, e se você ainda não leu, por favor, leia, porque vale muito a pena. Eu sei que recentemente a Tammy leu Garotas de Vidro, da Laurie House Anderson, e tem outro livro na lista que ela precisa muito ler, que é Fale, e é uma história bem difícil de ser lida, porque tem muita crueldade aqui, e é um livro premiadíssimo, enfim, muitas pessoas utilizam nas escolas pra trabalhar com as crianças, essa questão do bullying e tudo mais. E antes que eu me esqueça, aqui a gente vai conhecer a história da Melinda, ela é uma garota assim que não tem muitos amigos, na verdade, ela tinha, e acabou perdendo todos eles. Um dia tá rolando uma festa, ela vai lá e entrega todas as pessoas que estão nessa festa, e a galera é presa, e depois, assim, que passa esse momento, ninguém na escola olha pra cara dela, então ela vai acabar se fechando muito, e é aí que vai morar o problema, porque a história vai ficar muito mais cruel do que vocês podem imaginar. Aproveitando o Gancho de Fale, outra história que conversa muito com a gente, é Todo Mundo Ver Formigas, da A.S. King. É uma história que vai tocar você lá no fundo. Aqui a gente vai conhecer a história do Lucky, ele tem uma família bem problemática, o pai só pensa em trabalho, e a mãe dele fica todo dia na piscina pra tentar esquecer os problemas, e como se não bastasse tudo isso, o Lucky é vítima aí de bullying na escola, e também tem uma coisa muito importante, que é com relação ao avô dele. O avô dele participou da guerra do Vietnã e desapareceu, nunca foi encontrado, e o Lucky sonha todas as noites com ele. Tudo que seca esse livro é muito mágico, não é uma fantasia, é um alien normal contemporâneo, mas eu acho que a magia toda tá na narrativa da A.S. King, e como ela coloca esse personagem tão jovem contar a história dele pra gente. E esse livro também é legal, porque ele fala sobre a gente achar que muitas vezes as pessoas são completamente diferentes da gente, mas, na verdade, elas são muito mais parecidas do que a gente imagina. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Tami ainda não leu Fronteiras do Universo, cujo primeiro livro é A Bússola de Ouro do Philip Pullman. Nessa história, a gente vai conhecer a Lyra Belacqua, ela vive na faculdade Jordan, em Oxford, e tudo tá indo muito bem, até que alguns rumores acabam se espalhando de que os tais papões, que na verdade são sequestradores, estão tocando terror aí no país, roubando crianças. Mas ok, são apenas boatos, e a Lyra meio que não liga muito pra isso, até que um dia o melhor amigo dela, o Roger, acaba desaparecendo, ninguém sabe pra onde o menino foi, e ela vai entrar numa aventura pra tentar encontrar o menino. Só que, muito mais coisas vão acontecer durante essa aventura, ela vai descobrir coisas que ela jamais imaginaria que pudessem existir no mundo dela. É uma história que vai falar muito sobre a questão do universo, sobre a nossa existência, e é um livro que bate muito de frente com a Igreja Católica, principalmente na época que ele foi lançado, tem muitas coisas assim nas entrelinhas. Eu prometi a mim mesmo que eu não bateria de frente com a Tami no próprio canal dela, mas talvez eu tenha quebrado essa regra, e vocês vão saber agora o porquê. Anjo Mecânico é a minha quinta e última dicação pra Tami, e essa trilogia eu considero assim como fã de Cassandra Clare, é muito bem escrito, tem muitos personagens maravilhosos. Essa trilogia se passa antes dos Instrumentos Mortais, mas tem algumas revelações que vão interferir em os Instrumentos Mortais, e depois na nova trilogia também da Cassandra Clare, então eu acho que a Tami deveria dar uma chance. Eu não vou nem falar sinopse, porque essa trilogia já é antiga, eu vou dar apenas três nomes que vão fazer que Tamires ter vontade de ler, que é Tessa, o Will e também o Jim. Brincadeira essa parte, são essas as minhas indicações, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários se vocês já leram ou têm vontade de ler esses livros que eu indiquei aqui. Enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha ali embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. É claro também, se inscreve, ative as notificações pra receber sempre os vídeos novos que eu também postar daqui pra frente. Muito obrigado, inclusive, Tami, pelo convite, eu amei isso aqui, eu espero também que vocês tenham gostado. E aí, se vocês tiverem curiosidade pra saber o que eu falo no meu canal, se tem coisas legais, o link tá aqui na descrição ou ainda nos cards. Tchau!